Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do PDV Podcast. Eu sou o Ida, o host de hoje, e com o gominho estamos com o host sempre, CB. Oi, essa é a história que vai contar sobre um bebê que sofreu mais que Jesus em uma hora e meia. Pois é, com o CB de ter um leve foreshadowing, mas quem não tivesse lido o título provavelmente não ia entender. Nós estamos falando sobre Toque Godfathers, um filme de 2003 ou por aí, feito por Satoshi Kon, também responsável por Perfect Blue, que a gente fez no episódio há algum tempo atrás. O Perfect Blue é antes que a Zé de Toque Godfathers? Eu acho que... não sei. Porque eu acho que era tipo de 1900 e bolinha. Só que me assusta um pouco, porque tipo, eu fui ver e esse era o terceiro filme do Satoshi Kon. É, Perfect Blue veio antes. Cara, Perfect Blue é de 97. Perfect Blue foi o primeiro dele? Não sei se foi o primeiro, mas deve ter sido um dos primeiros. Ou foi o primeiro ou o segundo, cara. Mas, porra, parabéns então. Tem muito diretor que tem a carreira inteira que não fez um filme bom. Cof, cof, Michael Bay. Opa. Epa. Então, CP. Mas, diga, diga. O que é Toque Godfathers? Em Toque Godfathers, a gente tem uma... é um clássico filme de Natal, assim, que estamos numa noite de frio, neve... e a gente tem um cenário típico de Natal com três mendigos. Um deles é um mendigo padrão, assim... um... um cara que saiu de casa porque ele... é um pouquinho de spoiler, né? Mas, tipo, ele saiu de casa porque ele bebia, apostava... aí tem uma mulher trans, pelo que eu entendi, que também tem um soleil lá... e tem uma adolescente rebelde que também saiu de casa, enfim. E eles são três mendigos vagando pela rua em uma noite de Natal... até que eles... olham uma caçamba de lixo, procurando por suprimentos, assim, encontram uma bebê. E não, isso não aplaudiu a novela da Globo, embora poderia ser facilmente... mas... eles acham essa criança e eles embarcam em um mundo mágico de criar uma criança nas ruas de Tóquio. E, ao mesmo tempo, tentando achar a família real dela, porque... Ah, é um ponto importante também. Porque eles têm um semacó de perceber que a vida de sem teto não é a das melhores. Por um breve momento, eles tentam cuidar da bebê, mas, é, eles realmente percebem que... é uma condição um pouquinho insalubra, às vezes fica um pouco difícil cuidar de uma criança... Principalmente de um bebê. Principalmente de um bebê. Mas, é... Essencialmente, Tóquio e Atofadores é isso, a gente vai dar uma aprofundada um pouco depois, porque... Né? Não queremos dar spoiler... Tão cedo. Vai chegar. Vai chegar, sempre chega. Chegará. 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 A hora certa. Então, vamos começar com a análise técnica, né? Como de costume. Se precisar, a gente abre a zona de spoiler. Ahn... Vamos começar como de prática, pela animação. Bonita. Bonita. Bonita, como sempre... Quer dizer, não vou dizer como sempre, porque agora a gente tem um episódio pulpa na nossa história. Efeito original. Efeito original. Mas, como na maioria das vezes, a animação é bonita, é bem feita. É... É linda, linda, linda. É um bagulho que nem parece que foi feito em 2003. É super bem polida. É bem... É bem fluida, assim. Tem alguns shots também que são legais de a gente ter feito. Eu não... Sim, sim. Eu esqueci de anotar eles, infelizmente, mas tinha algumas coisas que eu falei... Pô, legal. É, alguns também. Eu lembro que eu gosto bastante das expressões, assim. As expressões são muito boas. Ahn... E... Pelo menos o que eu sinto no Satoshi Kon é que ele tem um esforço bem grande, tipo... Não representar a personagem de um jeito bonito, assim. Tipo... Não é geralmente que você vê em anime, sei lá... É... O personagem sem nenhuma marca de expressão, com a pele super limpa... E... Sabe padrãozinho de anime? Tipo, ele tenta um negócio mais... Realista. Eu gosto disso. Pelo modelo e mais... Realista. É, bem isso mesmo. Aham. O... É... É, em Perfect Blue a gente vê bem isso também, né? Querendo ou não. Sim, sim. Perfect Blue até piora, assim. Eu acho que ele tenta enfeiar os personagens, na verdade. Perfect Blue é meio pegado, né? É... É... Mas Perfect Blue é bem pesado. Esse aqui é pesadinho. Tipo, a história é meio pesadinha. Se você for analisar, você acha que umas coisas um pouquinho mais pesadas. Mas Perfect Blue é... É além, assim. É... É... É bem pesado. Perfect Blue é bem além. É que assim... É... 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 É uma comédia comedida. Muitas vezes. Tipo... Ele se leva a sério... Mas... Tipo, ele tem uns momentos de riso, barra... Ser cômico mesmo, logo após momentos muito sérios. Por exemplo... Esse puta não... Sim, sim. Abrindo a zona de spoiler já, vai. Alerta de spoiler, alerta de qualquer coisa. Pode não ser só de... Pode não ser só de... De literalmente qualquer coisa. Não só de história sobre mendigos na noite de Natal. Mas assim, o... Pera que perdi o filho da minha até que eu lembrei de um negócio. Não, não, não. Tô mano. Assim... Relaxa. Quando eles chegam na casa antiga dos supostos pais da criança... Ele tá todo demolido. Aí esse cara, puta que merda. É pessoalmente super... Meio tenso, tá ligado? Tipo, porra... Caralho, o que eles vão fazer agora? Uhum. Aí eu... Esqueci o nome, meu. O velho lá... Ele dá a volta, abre a porta... Fala que eu cheguei. Aquela cena é genial. E a porta cai atrás dele. A porta cai. E ele ainda manda um estou de volta. Aquilo ali é o além. Aquilo foi realmente o suco da comédia. A gente entrega um baby pra suposta mãe lá. Aí ele sai correndo. Todo esbaforido pra fazer. Ele tem que fazer mímica. Sim. Ele simulando uma grávida, assim. Tipo... É... Toca foda, ele faz muito. É bom. Ele... Ele caminha muito essa linha Twin, de... Ser sério... Mas não ser demais. Sim, sim. Até na cena sério, tipo... Tive um monte de cena que... Eles tavam brigando, assim, os três. E eu achei que, tipo, sei lá, eles vão se separar, começar a chorar, ter mó drama. Tipo, dois minutos depois eles tavam conversando normalmente. Tipo, aconteceu muitas vezes, assim. Acho que misturou bastante, sei lá, esse tom mais sério com comédia. E como você bem mencionou, é um filme de Natal, querendo ou não, porque... Tem uns milagres natalinos que acontecem durante esse filme. Muitos milagres, muitos milagres. Entre eles... Tipo, ali... A bebê chorar os feitos pros caras terem que sair da loja, porque tá todo mundo brigando pra todo mundo não morrer com uma ambulância patina lá. Mano... Do nada. Do nada. Tem muita coisa nesse filme que acontece do nada, mas isso foi o auge. Eu juro que eu não entendi essa cena até agora. Tipo, só entra uma ambulância ali. Foda-se. Tudo. É uma série de eventos que são encadeados por causa disso. Sim, sim. Quando eles conhecem o cara rico, assim, que tá sendo soterrado por um carro. Que depois ele leva pro casamento da filha que coincidentemente se chama Kyoko. E coincidentemente a filha do Gin também se chama Kyoko. É, tem muita coisa. Coincidências. Que ao mesmo tempo é coincidência, mas dá pra você ver que teve algum pensamento por trás disso também. É estranho. Sim, sim. Esse filme realmente... Eu fiquei pensando... Não... Mano, é preguiça ou o cara realmente muito gênio? Eu não sei. É, eu fiquei pensando nisso porque não é por acaso. Mas ao mesmo tempo é muita coincidência. Tipo, em níveis preocupantes, assim. Não, por exemplo, outra coisa que eu achei muito curioso. O bar... Sei lá. O bar é estranho lá que eles... Que eles voam depois, tá ligado? Que o velho tava se recuperando. Depois de tomar paulada na rua. Ah, tá. É, o nome do bar é Angel Tower. O nome do gato da menina era Anjinho. Era Angel. Sim. E é Natal. Natal anjo. E é... E ainda fala quando encontrou a menina lá que ela era um anjo. É tomar no cu, Satoshi Kon. Angel e... E Kyoko são as coisas que mais se repetem, assim. Eu tô vendo, tipo, a lista de personagem no... No anime list tem algumas Kyokos. O negócio do humor que eu lembrei também. Ele também serve com um mecanismo. Acho que vai representar esse personagem de... Rir pra enfrentar a desgraça. Sim. É que se você tirar o humor fica realmente muito pesado. Porque não tem, tipo, muito glamour em você ser um mendigo na noite de Natal... De Natal... De Natal nevando. É, o cenário clássico de Natal que a gente tá falando é no hemisfério norte. Porque aqui no Brasil geralmente você tá passando calor pra caralho só. Não, assim... Eu amo, tipo, a propaganda da Coca-Cola aqui que tá nevando. Tem o Papai Noel e a gente tá, tipo, em 35 graus. Maravilhoso. Nossa, quando eu era crescendo a noite de Natal era um inferno pra mim. Porque eu tava ansioso pra ganhar presente. E tava muito quente. Tava muito, muito. Nossa, que terror. Por favor. Mas, enfim... Natal do hemisfério norte. Aí... É, animação. Vamos trocar um pouquinho. Pra... Animação bonita. Falamos. Dublagem. Dublagem já tem uma grande reclamação. Que é japonês é muito boa. Cara, antes que você comece... É como padrão, né? É muito boa. É muito expressiva. Especialmente no... Uhum. O personagem... A drag queen, barra trans, eu não sei. Já vi as duas classificações jogando. Ninguém sabe. Hanna. Pessoa Hanna. A pessoa Hanna. Mas... Dá pra ver bem a... Mas encarnou bem. A dublagem da pessoa eu achei bem legal, assim. Sim, sim. É... Não é fácil você representar o personagem assim. Imagino eu. E tipo, você tem que variar muito o tom da voz entre o masculino e o feminino. E você tem que estressar... Você tem que fazer essa variação, combinar com o que tá sendo falado. No contexto também. E fora que existe um exagero em cada fala. Porque é que o personagem é o tanto excêntrico, né? Muito. Muito, muito. Mas é. É... Outra coisa que eu queria comentar... É que o choro de bebê é muito realista. Muito realista. Realista pra cara. Eu acho que eu já comentei isso em algum outro anime que teve o choro de bebê. Mas... É um anime que me faz lembrar porque eu não gosto muito de crianças. Pra mim são menores males. É um negócio... Insuportável. Mas o que eu queria reclamar mesmo é a dublagem em espanhol. Chamaram quem tinha. Chamaram quem tinha. Chamaram quem tinha. Tratado em algum estúdio fora do Japão. Mas é um estúdio muito merda. Muito. Porque assim... Muito. A qualidade do áudio notavelmente é pior. Muito. Parece, sei lá, eu gravando podcast agora antes de tratar o áudio. Porque... É bem triste. Beleza. Do áudio original... Se for ver... Se tacassem o mesmo dublador. Pra dublar. No mesmo estúdio. Que os dubladores japoneses. O áudio ia ser bem melhor do que ele é. É. Ou ser ouvindo o programa. Uhum. O programa não. Filme assim. E caso não tenha... Dá uma olhada. É triste. Deixa eu ver a dublagem. Em espanhol. Porque tem uns personagens que são latinos. Não sei de que país exatamente. Mas é. Eles só falam tipo, sul-americanos. É. É bizonho assim. É bizonho. Mas... Mas... Apesar da dublagem ser um lixo. Eu gostei bastante tipo, da cena da... Da mulher lá conversando com a Miyuki. Tipo... Conversando em inglês, espanhol e japonês ao mesmo tempo. E ela se entendendo. Aquela né. Por que? Mas eu gostava que tipo, elas faziam uma pergunta assim. E a outra só cagava completamente. Porque não entendeu a pergunta e mudava de assunto. E elas ficavam nesse ritmo pra sempre. Não. Porque é foda. Porque o japonês, de modo bem geral, não aprende inglês direito. Latino-americano. Especialmente. Que não... Não parece que era uma pessoa particularmente rica. Também não aprende direito. É, imagino que não. Aí vocês são os dois. E você vê que o inglês é justificável tá daquele jeito. Até a baixa qualidade fica um pouco justificável. Ah. E o pior é que provavelmente o mesmo dublador não sabia falar as três línguas. Não falar né. Mas tipo, pelo menos interpretar assim. E parece muito que são tipo, três dubladores diferentes pra uma conversa. Ou muda muito o sotaque. Porque não é possível. Ah, não. Mas... 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 Trilha sonora? Você achou alguma coisa específica? Eu acho que combinam bastante. Que é foda. Que quando... Eu não prestei mais atenção na parte mais visória da história. Mas... Trilha sonora? Eu lembro de algumas partes que me marca... Não marca, mas... Pô... Legal. Combinam bem. Especialmente em cena de mais... De ação, assim. Ah, sim. A parte de ação tem alguns trilha sonoras legais. Mas eu... Ao mesmo tempo eu não lembro de tanta coisa trilha sonora. Não marca. Geralmente eu não reparo muito. Eu lembro bastante da cena de crédito da abertura, assim. Porque é uma música... Música de Natal, assim. Aí você vê eles andando pela cidade. Mostrando um pouco o panorama de Tóquio. Aí o meu tempo tem dos créditos. Rolando. Isso eram os créditos finais ou do começo? Putz, não lembro. Não sei se na verdade é só porque eu peguei no animes online e tava cortado. Porque eu realmente não lembro da cena inicial. Acho um pouco preocupante. É, a música é uma coisa que mais me lembrou depois da... Da parte da percepção. Mas é. Uhum. Aí... Ahn... Tem alguma coisa de técnica, assim? Esse aqui é o principal, o principal, né? Mas a gente abordou já, querendo ou não. Que é design de personagem, é mais realista, então não tem nada muito a comentar. Sim, sim. É... Eu acho que é isso mesmo. Putz, só uma última coisa. Acho que é isso. Eles fizeram, representaram muito bem a associação das donas de casa. Em que parte? Eles acham a casa abandonada, a espessão de informação? Ah, tá. Ah, tá. A patianzinha lá. Aí ela fala, hum, não sei, acho que fulana deve saber. Aí fulana começa a dar um espetáculo lá, aí a Beltrana deve saber. Sim, sim. É que o CV tem quatro. É que o CV tem oito. Eles juntam uma maré de gente pra fofocar. E tudo com cara de senhor. E querendo ou não, ajuda muito no desenvolvimento, assim, as donas de casa. Mas você precisa... Você vê que elas são associações a copiáveis. Esse filme mostra abrir alguns tipos sociais, né? Sim, sim. Eu nem digo que tem várias razões pra que cada um tá lá. A da sociedade em geral mostra alguns tipos. Querendo ou não, a gente vai mostrar vários subgrupos que moram em Tóquio. Tipo, mendigo, população trans que mostra, tipo, onde a Hannah trabalhava, latinos que moram lá. Tem até uma cena que, tipo, apesar de, tipo, a casa do casal latino lá ser pacífica, quando eles tão andando lá, eu não lembro se a... qual é o nome da menina? A Miyuki. Tipo, ela pisa em uma seringa, que obviamente é de droga, tá ligado? E você vê que é um bagulho meio tenso lá, apesar da casa sair de boas. E querendo ou não, o cara trabalha em uma máfia. É, ele acabou de matar outro cara. É. Você esquece um pouco disso, né? Tipo, ele age mó de boa, mas você esquece que ele matou um cara cinco minutos atrás. Ele não matou. O cara só ficou em estado crítico, apesar de ter emitido quatro balas nele. Ele não morreu? Caralho. Nossa, parabéns. Foi muito, sei lá, um surto de protagonismo de não ter morrido nisso. Sei lá, só acharam que o filme tava meio pesado e não mataram ele. Mas querendo ou não, esse pai é uma mensagem pra tipo... Que o... Que o Gin queria matar ele e no final matar pessoas não é a solução pros seus problemas. E só é um alívio pra sua vingança temporária que vai te deixar vazio por dentro. O negócio que... Ou alguma outra mensagem assim? O negócio que a classe da tentativa... A classe da tentativa de assassinato me marcou... Não é pelo motivo certo, é pelo motivo errado. Porque, de novo... No Japão, quando acha uma arma, é uma arma soviética. É a porra de uma tocarelle. Ah. Grande tocarelle. Não, porque todo anime que a gente vê até agora, quando acha uma arma tipo de criminoso assim... Qualquer contexto no Japão, é uma arma que veio da União Soviética. O que faz sentido, que ela tá do lado do Japão. Mas tem alguma relação tipo... Sei lá, é propositalmente colocaram ou só é... Sei lá, uma arma famosa em representações cinematográficas e audiovisuais? No ocidente, ela não é famosa. Só pra quem conhece... De arma ou barra... Assunto de guerra, segunda guerra, especialmente. Porque, de mano... No Japão, acho que deve ser comum. Eu não sei. Justo, justo. Realmente eu não sei, porque... Toda vez... Eu comentei todo o programa que aparece. Ou é uma makarov, ou é uma tocarelle. É uma das duas. Eu não sei, se alguém souber... Às vezes eles usam na mafia japonesa, sei lá. Eu não sei. Eu acho que é porque a União Soviética tá ali do lado e... Como a gente tá vendo a invasão da Rússia... O oficial soviético adorava vender suprimento pra fora da União Soviética. Ai ai. Esses soviéticos... Eles são espertalhões. Também o salário era uma merda. Mas é. Vamos então pra parte mais de... Enredo. Análise de personagem. Que é essa parte que geralmente rende melhor. Bora, bora. Bora então. Vamos abordar um dos principais temas que querem idolar o Akane. Isso aí que é preconceito. Tem tipo um milhão de cenas de pessoas incomodadas com o cheiro deles. É que assim, eu vou dar um meia culpa pros caras aqui. Eu não culpo eles. Eu não culpo eles. Mas tipo... Eu acho pelo menos interessante você ver. Do ponto de vista do mendigo. Até porque... Não costuma ter muitos personagens mendigos em animes, filmes, etc. Pelo menos não personagens muito relevantes. Que tipo, eu acho interessante você ver o ponto de vida... De vida. De vista deles, assim. De quem é expulso dos lugares. Tem até a cena que o cara só é agredido gratuitamente por uns moleques lá. Pelo menos agrediram ele e não tacaram fogo nele, né? Pelo menos isso. Pelo menos. Pelo menos não tacaram água gelada no cobertor dele. Ele só quase morreu, assim. O velho já tava morto, pelo menos. Não sei se ajuda muito. E quando confundem o velho com o outro, tá ligado? Ah, o mendigo morreu. Esse cara... Caralho, fudeu. Fudeu, morreu. Aí ele abre lá e é o outro velho. Não tem muito o que a gente aprofundar. Porque o filme aborda pra caralho. Né, assim... Resumindo. Eu ia falar outra coisa, eu esqueci. Vou dar um tempo aí, então. Ah, pera... Acho que dá um resumo... Resumindo. Isso, tipo, é muito... Eu aconselho da sociedade, especialmente contra mendigo. Contra mendigo. Excepcionalmente contra mendigo. Às vezes contra adolescentes rebeldes. Né. Mas... É, tipo... Eu honestamente acho que o... O backstory da menina foi a menos trabalhada, assim. Eu tava falando com ele antes da gravação que, tipo... Ela esfaqueou o pai por causa do gato que fugiu, morreu, virou churrasco, não sei. Mas, não... Não sei. É que, tipo... A impressão que eu tenho do filme no geral... É que eu achei muito bom, de fato. É... É bem explicado, mas eu achei um pouco ruchado. Eu queria ser uma hora e meia pra fechar muita coisa. É, então. Tipo, geralmente filmes de anime são uma hora e meia mesmo. É até estranho o que eu tava vendo ter uma hora e vinte, mas é porque tava cortado. Enfim. Mas... Até no diálogo eu sinto que eles falam muito rápido. Não sei se foi... Foi só a minha impressão. Se minha logística tava alterada, sei lá. É, eles falaram rápido, mas nem tanto, assim. É o que a gente falaria na situação que eles estariam, assim. Não tá muito. Sim, sim, mas... Não sei. Achei um pouco diferente de, tipo... Concluírem tudo. Achei meio... Tipo, principalmente a primeira meia hora do filme. Tipo... Sei lá, dá cinco minutos e os mendigos encontram o bebê. Aí passa vinte minutos. Tá, tipo... Tá tendo um assassinato em uma festa de gente rica de uma guerra de facções. Enquanto o bebê ainda tá envolvido nesse meio, sabe? É muita informação. No final fica mais de boa. Você começa a entender e precisar as coisas melhor. Fica mais dinâmico também, querendo ou não. Não, com certeza. Com certeza. Tipo... Eu até dava umas brisadas de vez em quando. E aí quando eu voltava eu ficava tipo... Caralho, aconteceu muita coisa. Muita coisa. É que... É que... É... É... Acho que eles podiam ter manejado melhor provavelmente. Mas... Do jeito que tá eu acho que... Uhum. Conclui o papel assim. Sim. Não... Sim, sim. Fechou... Fechou bem. Sem recolações. Mas a história da menina podia ter um flashbackzinho melhor. Agradeceria. Eu lembro de ter tido algum flashbackzinho melhor. Teve, teve. Mas foi tipo... O... O flashback que teve foi a menina já com a faca na mão e a barriga do pai dela ensanguentada. Eu honestamente achei que ela tinha matado o pai. É... Mas é... Ela realmente pode voltar pra casa a qualquer minuto. É... Aquelas, né? É... Só é uma situação meio chata assim, sabe? Meio? Um pouquinho... Mas... Ah... Acontece nas melhores famílias. Ou piores. Mas... Uma coisa que eu achei legal é que querendo ou não... No... No final do filme, concluindo, todos os três podem voltar pra casa, sabe? Cada um pra sua. Cada um tem pelo menos um lugar de acolhimento. Olha que bonitinho. É... Que nem a gente falou. Um filme de Natal. Porque tem um final meio bonitinho assim. Todo mundo é meio que reunido. A sua família entre aspas, vai. O velho encontra a filha. A menina encontra o pai na situação mais bizarra que se podia. Mais bizarra. Não. O final do filme foi meio tipo... Foi literalmente... Os caras chegaram na sala de roteiro, viram que tinha uma hora e meia e falaram... A gente não fechou o arco da menina. E aí deram uma cena. Pra terminar tudo. E a... E aí teve mais um daqueles encontros inesperados do anime que... Absolutamente todas as famílias se encontram em um hospital, pelo visto. E a Hannah... E a pessoa Hannah... E... E a... E a galera da torre lá, das Angels. Mano... Pfa... Ah, como é que o seu namorado e o meu marido morreu lá? Ah... Ai... Escorregou num sabão. Não, escorregou num sabonete. Sim, sim. Aí o que... O que me lembra? Deve parede. A dinha da menina que escorregou e morreu. Não fala assim. Não. Mas realmente é meio triste. Não. É... Nessa cena de escorregou num sabonete mostra bem essa comédia meio... Mórbida, barra... É... Sim, sim. É querido ou não, você tem que se acostumar com isso, senão você não sobrevive. Porque tipo... É tipo... Você tá porra, que triste. Morreu, né? Por isso que... Ficou tendo depressão. Aí foi pra rua... No parque. É... Aí você... Aí o que eu... Aí ele fala... Pô... Morreu de AIDS. Caralho, que medo. Não, escorregou num sabonete. Aí a resposta da outra... Você fica... Riu ou não, porra? Ah... Não... E o pior é que eu... Eu vi essa cena e eu fiquei tipo... Escorregou num sabonete. Isso é uma metáfora pra alguma coisa? Tipo... Eu fiquei realmente raciocinando alguma coisa. Vendo se minha legenda tava errada até eu... Me conformar que era tipo... Se realmente escorregou num sabonete e morreu. Tipo... Tá bom, né? Acontece. Mas é... Pô... Depois eu falo um pouco mais do outro filme de Natal, só pra gente... Quando a gente for terminar o episódio, porque a gente faz mais sentido. Mas é um negócio que eu gostei... Que no cenário inicial... Setup... Cada um dos personagens se vê em algum dos... Em algum... De... De alguma forma relacionado ao... Ao caso da criança. O velho, porque ele foi um pau aí, ausente, querendo ou não. Aí queria meio que compensar isso ajudando a... Bebê. A Rana, porque ela era ó... Órfa... Passou a vida inteira abandonada, assim, mais ou menos. E a... Esqueci o nome dela. É... Mitsuki. A Mitsuki, porque ela... Né... Fuiu de casa... E... É... Pela falta dos outros, ela vai percebendo... Que pode não ter sido a melhor decisão... Que ela tenha feito. Uhum. E ele vai, querendo ou não, reflete bastante sobre o que é família no filme. Que... Tem até aquela... Acho que é uma discussão da Rana com... Com o Gin... Que... Eles escutam tipo, ah... Se... Qualquer mãe é boa... Tipo, qualquer mãe... Original é melhor que uma mãe adotiva, alguma coisa assim. E tem uma discussãozinha e... No final, você vê que cada um encontrou uma família de certa forma diferente, e que até os três são uma família. Isso aqui é interessante. Hana, Flor... Aí... Tendo em vista a profissão anterior da Hana... Gin... 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 O cara é meio alcoólatra... Eita... Só Mitsuki que eu não tô entendendo a relação. Tem sentido. O Mitsuki significa alguma coisa? Mas tem... Tem até o da... Qual era o nome da criança? Que significava criança alguma coisa, não era? É alguma fala assim no filme que significa tipo, criança pura... Criança alguma coisa. É que... Era alguma coisa assim. De que... Criança assim. Não sei. Tinha alguma coisa no filme, eu não tô louco. E aí tipo, se relaciona tanto com a Kyoko bebê, quanto até a filha do Gin, que não teve um pai, mas tipo, geralmente é retratada no filme com a criança. Aí você vê que ela virou uma enfermeira e pá. E... Até... Meio irônico, assim como todos os encontros do filme se passam em um hospital. Desde o desaparecimento da criança até o Gin encontrando a filha dele. Sequestro de criança... Surpreendentemente, é razoavelmente comum. No Japão ou no mundo? No Estados Unidos e Japão também. É... Tipo... Se entrar numa maternidade e roubar um bebê... É tão incomum quanto parece. Eu até acho que em Estados Unidos, em alguns hospitais... Que os bebês, tipo, tem meio que uma... Canelera eletrônica, assim, ou qualquer coisa assim. Se passar por... Você bota uma tornozeleira eletrônica no bebê... Se entrar no elevador, alguma coisa assim, o elevador trava. Mano... Caralho... Entendeu? É... Eu acho razoável, tipo... Em 2003, assim, o sequestro de criança. Porque só parece que a mina lá só entrou na maternidade e roubou uma criança e foda. Mas... Mas é até curioso, porque tipo, ela não teve um filho. Ela só queria ter um filho, pelo que eu entendi. É que eu não escutei o discurso final dela, porque eu vi o final em japonês. É... É que teve o... Foi... Filha dela era... Foi natimorta. Já nasceu morta. Entendi, entendi. Ah, então ela já tava na maternidade pra sequestrar. Ah, tá. Não, agora faz mais sentido, realmente. Ela meio que quebrou. Aí, tipo, ela vinha na maternidade só cheia de bebê saudável, assim, e ela... Sim, sim. Aí ela falou que... Justamente a Kyoko sorriu pra ela. Ela pensou, puta, se eu... Não, se eu conseguir essa criança, vai dar tudo certo. A vida vai se ajeitar, mano. Ahn. Meu marido volta pra mim. E... Uma coisa legal que acontece no anime é que tipo... Quando... Quando a Kyoko encontra ela pela primeira vez, tipo, quando eles vão dar pra ela, a criança... A criança começa a chorar muito, assim. Muito, muito, muito. E eles pensam que é porque é a mãe dela, oficial. Só que... É porque não era. E aí, depois apareceu no noticiário que sequestraram o bebê. Eu fiquei tipo, que estranho, né? Mas ele deve ser um mendigo. Deve ser, deve ser. A gente fala que não era no final. Pois é, né? Eu achei estranho, tipo, nossa, que rápido, assim. Tipo, a criança no lixo, não era pra ter visto tão rápido. Mas... É. Ah, mano. É um negócio que acontece, mano. Miguel, não. Me lembrou muito aquela cena famosa de novela do sequestro do bebê. Acho que era a Nazaré escutando uma criança, eu não lembro. É de uma novela muito antiga, nem sei que novela que é. Tipo, ela correndo com o bebê na mão em uma passarela, assim, tentando fugir com a criança pelo país. Acho que não. Mas é bem, bem icônica. Ah, é. Ahn... O que mais, o que mais? Deixa eu ver, deixa eu ver. É, só que um negócio que... Meio que eles fizeram foreshadowing no começo do filme, que é... Ah, esse é a... Tipo... Sabe no metrô? No começo o velho falava... Não, acho que a Hannah falou isso. Ah, eles tentaram suicidir em família. Os pais dela, tá ligado? Ah, tá. Ah, tá. No final... Assurtada, ela meio que tenta isso, né? Uhum. Não, e eu... Eu fiquei pensando assim, tipo... Logo depois dela tentar se matar, entregaram um... Já acabou setembro, eu posso falar isso. Depois dela tentar se matar, entregam um bebê na mão dela, tipo, na hora, assim, sem questionar nada. Eu fiquei, tipo... Eu entendo que eles pensam que é a mãe dela, mas não é um pouco... É... Não muito racional você entregar um bebê na mão de uma pessoa que quase se matou. Tipo, no mesmo momento. Me parece meio suspeito. Porque dessa cena eu não lembro 100%. Eu só vou aceitar, porque... Só aceita, só aceita. Eu fiquei meio suspeito. Aí... É só o que eu comentei no começo do episódio que... Eu fiquei com muita dó desse bebê, porque passou por tudo de mal que uma criança pode passar. Passou por frio, fome, choro, cansaço... Um quase atropelamento, um quase suicídio... Uma possível queda de 40 metros de altura... E tá bem. Passa as áreas. Só tem história pra contar, mas não aprende na vida, né? Muita história. Alguns traumas. Não, nesse estagiário da vida nem trauma tem direito. Mas essa criança em específico eu não duvido. Eu realmente não duvido. É que nesse estagiário você não tem capacidade pra se interpretar o que tá acontecendo. Que bom pra criança. Ela se sentiu que ela passou frio... Fome... E algumas situações estranhas, só. E que agora tá tudo bem. Talvez ela tenha alguma sequ... No final nem chega a aparecer os pais dela, né? Que? Chega? No final nem chega a aparecer os pais dela, né? Tipo... Não, tipo, eles aparecem, mas não tipo... Como personagens, assim. Só aparecem meio que... Eles cortados. É, eles não aparecem muito. Porque eles, querendo ou não, no contexto da história eles não são muito importantes, né? Uhum. E porque eles abandonaram a criança? Ah não, não abandonaram não. Só foi sequestrado. Tinha esquecido esse leve detalhe. Eu... Eu fiquei um pouquinho curioso pra saber como que... Que ia ser a vida deles depois de... De todo o enredo do filme. Tipo, eu entendo ter acabado onde acabou. Mas eu queria saber se tipo, eles iam continuar juntos. Cada um ia voltar pra sua família. Eu... Eu também fico curioso, mas chega... Acho que isso aí não é... Não chega a ser tão importante. Não, eu também não. Só... Só curiosidade mesmo. É que nem... É que nem Kimi no Nawa, assim. É melhor deixar o filme aberto. Até o Makoto Shinkai decidiu fazer um filme que tá no mesmo universo que o Kimi no Nawa praticamente. E mais não quer esclarecer o que aconteceu com os personagens. Não é o Makoto Shinkai. Ai... Esse Makoto Shinkai é um brincalhão mesmo. Puta corno. Não vou xingar ele porque depois tem que no cover e caderninha de Makoto Shinkai. Ah, não. Ah, não. Eu ainda sou o caderninha desse filme. É muito bom. É bizarro de bom. É a mesma história do Makoto Shinkai de novo e de novo? Sim. Você viu o trailer do filme novo dele? Tem outro? Acho que tem o trailer de um novo que tá rodando aí. Nem sei sobre o que é, mas é igual o Your Name, que é igual... Que no core. É, tem que no core. Vai ter o mesmo casal de jovem. Vai ter negocinho sobrenatural. É a mesma coisa de sempre. Eu vou assistir e vou falar que tá ótimo. Sabe por quê? Porque eu amo as bolas do Makoto Shinkai. Essa é a grande realidade. É. Caralho. CP. É triste, é triste. Ahn... Tem mais alguma coisa? Que eu acho que eu falei o que a gente vai falar. Tem muito comentar, só que o velho é milionário? Ou no começo do filme? É? Mostra no filme que ele tá com o bilhete premiado. Aquele que é um... Ah, tá. Do... Ah, era isso que ele ficava na sacola, né? Ele é um dos bilhetes que tava na sacola que o velho que tava morrendo deu pra ele. Hum... Eu tinha ficado na dúvida se era isso mesmo. É? É porque... É só uma coisa que... Pelo menos aconteceu bastante hoje. Eu achei que tinha muita coisa, tipo, escrito em japonês no... Não é necessariamente número. Mas tinha, tipo, placas. Tinha um caminhão. E eu achei que ficaria legal ter uma legenda traduzindo que tá aquilo. Porque com certeza é importante pro filme. Mas no site que eu não tinha. Mas, tipo... O problema que a gente tem... É que a gente viu num site duvidoso. Nós dois, né? Cada um num site duvidoso. Completamente. E... Quando tava sendo distribuído legalmente... Era via Netflix. Era via Netflix e acabou na semana que a gente foi gravar o episódio. Pois é. Foi muito triste isso. E o pior é que... Eu odeio animes online com toda a minha força. Porque, tipo... É um site que você entra. É você tem que abrir um player fora do site. Mas pra abrir esse player você tem que... Você tem que clicar em um anúncio pra ir pra esse player. É um rolê gigantesco. Só que só tem no animes online. Só existe. Na internet inteira só existe no animes online. Eu fui até os confins. Eu só achei trailer e o completo em japonês. É... Eu realmente... E o do animes online... Não sei se eu diria o que eu vejo. Não tinha. Eu achei bizonho isso. Não tinha. Cara, eu não sei o que o Satoshi Kon fez pra dificultar o acesso desse filme que vai fazer 20 anos. Não é como se... Se eu, sei lá, tinha em Salman tentando piratear eu entenderia. Só que faz 20 anos que essa merda lançou. Não é possível que não existisse em um lugar nenhum. Eu acho que é um filme mais nicho. E o Perfect Blot a gente achou muito fácil. É um filme mais nicho, assim. Acho que menos gente conhece ele. Sim, sim. E eu acho que a... Que a Netflix fez mais pra tentar bloquear o acesso a ele, assim. Eu acho. Ah, é. Tem a Netflix na equação. Graça de... É. Pah, companhia. É. Só pra finalizar o programa, então... Só falar um pouquinho sobre porque eu acho que ele é o fim de Natal. Porque, primeiro, mais importante de tudo, ele se situa no Natal. E já é um pré-requisito. É um ponto realmente muito importante. E já é um pré-requisito que já foi cumprido. Segundo, ele tem uma mensagem meio... Feliz, né? Tipo, ah... Pô, todo mundo tem uma família... Tipo, merece ter uma família. Eu não sei, no modelo tradicional, todo mundo merece ter uma. Sim. Não chute mendigos na rua. É. Não agrida mendigos na rua. Isso é um ponto bem importante. Não pule de prédios com bebês também. Caso você esteja pensando em fazer isso, não faça. É meio feio. Principalmente no Natal. Dificulta um pouco mais as coisas. Tem umas famílias reais, assim, fora dele. Mas também formam a família deles, querendo ou não. Que a dinâmica entre eles é muito boa. É muito ruim e muito boa. É tipo... Porque... Principalmente no início do filme você vê claramente que eles não se suportam. E eles não querem estar perto um do outro, mas é o que tem. É o que tem e eles... Esse é o grande ponto. Eles têm que ficar juntos porque eles são a família, porque é o que tem. E porque... É. Porque é o que tem e eles ficam piores sozinhos. Sim, sim. É mais difícil sobreviver nas ruas. Só que ao longo do filme eles vão aprender a se tolerar melhor. Eu gosto da palavra se tolerar. Realmente é o que tem. Mas eu acho que... Teorias, assim... Eu acho que mesmo depois do filme eles ficaram os três juntos. Morando na rua. Sobrevivendo. Com visitas regulares à criança. Acho que não. Se fosse no mundo real, acho que realmente cada um teria voltado pra sua família porque em algum momento eles iam passar fome. Mas, como é um anime, um mundo mágico lindo, eu acho que eles ficaram juntinhos com o poder da misão. Eu acho que eles voltaram, mas acho que eles mantiveram algum nível de contato, pelo menos. Ok, ok. Além disso... É mais sério, assim... Nos filmes de Natal você não vai ser tipo Grinch, que é bem mais leve, assim, mas... É, Grinch é arregaço. É um... É um filme mais sério, querendo ou não, mas ele não é tão pesado. Não passaria no sessão da tarde, no Natal, né? De fato não. Mas eu vou ter que ter um tom mais cômico, que a gente comentou bastante. Dá uma bela aliviada, porque, né? Você vê que lançaram o Perfect Blue, fez sucesso, mas falaram pro Satoshi Kon dar uma acalmada, assim, aí lançou Toca Godfathers, que realmente é o limite do que o Satoshi Kon conseguiu fazer de coisa leve. Mas é um filme que honestamente pesa, filme de Natal, assim... Eu acho que encaixa pra cacete. Eu acho, eu acho. Só não mostre pra crianças, assim, um pouco... Mas assim, depois de velho, é um bom filme de Natal, eu assistiria. É, porque a criança vai ter muitas perguntas que você não vai saber responder. Muitas perguntas. Que... Algumas coisas são um pouco difíceis, se você explicar pra criança. É... Difíceis mesmo. Tipo, que pular de prédios com bebês não é um esporte. Puto, eu lembrei de um último detalhezinho, pra encerrar. A Hannah repete a mesma frase com a Miyuki com aquele velho chato no... No clube. Qual? Não, tipo... Feia... Feia eu até deixo passar. Mas chata não. Foi chata pra você? Algumas coisas, sim, é. No meu foi velha. Que era tipo... É... Ah, eu não lembro o quê. Eu só lembro que era o velho não deixa passar. Embora a menina chame ela de velha. O tempo todo. Ela tá estranha uma hora que começa a falar... Ah, Hannah-chan eu acho. E ela... Por que você não tá me chamando de velha? Eu, hein? Hannah... É um ser essente. É um espírito. É um único. Eu acho bem justo ser... Ser mais favoritada no meu anime list. Mas... Acho que é isso. Vamos dar uma consideração final só? Ahn... Como o Ida falou, de fato é um filme de Natal. De fato é um dos filmes que se passam no Natal. Que é um critério muito único. Mas é legal. Tem uma mensagem boa por trás. Te faz refletir sobre algumas coisinhas. Ele aborda vários pontos legais. É... Tem uma comediazinha legal. Animação bonita. Dublagem boa. E é isso. É um filme foda. Tudo que você falou. Eu acho que todos os personagens são razoavelmente bem desenvolvidos. Não é o... Não é o personagem... Pelo menos o cast principal assim. Não é o personagem tipo de uma nota só, tá ligado? Não é que nem muito anime moderno. É... Tem uma personagem que é... É Tsunade. Ela é só Tsunade. Tem mais nada na personagem dela. Sim. Que é tipo o protagonista forte que assedia pessoas. Aí... Detalhe que eu não falei o nome do anime, tá? Tem alguns que se encaixam nisso. Tem um protagonista que é um pastel. Ah, ele é o Otaku, nerd, que jogava videogame. É um pastel tirando isso. E ele é teleportado para um mundo mágico em que ele vira foda. Então a gostosa da cela começa a dar bola para ele do nada. Escolha seu roteiro. Só tem essas duas opções. Todos os personagens que nem do nome são bem... Eles são falhas. Falhas pra caralho. Especialmente o trio principal. Bem falhas. Só que eu acho que não trabalham com personagens falhas querendo ou não. É que nesse aí ele se superou, né? É, mas aqui em Perfect Bull são bem falhas. Acho que é um lado bom dos trabalhos de Satoshi Kon, na real. É um bom contrabalo seco que a gente geralmente vê. Sim, sim. É um negócio bem real e que não chega a ser tipo um pum pum assim. Que vai num real mais... Como que eu digo? Mais cru do que o Satoshi Kon. O Satoshi Kon ainda leva um pouco para os fantasios. Especialmente nesse filme, né? Que... Ainda existe um mínimo senso de humor. É isso e também... Bastante coincidências. Bastante pra caralho. Pelo menos tem um final feliz. Pelo menos tem um final feliz. Então é isso. O filme é bom. Veja. A gente só falou pra não ver em dois episódios até agora. Que pra gente é excelente. É uma boa taxa. É uma boa taxa. Pois é. Vamos para a reconoção da semana então. Começando de prática com pelo CP. Putz. Aí você me complica. Mas... Eu vou recomendar... Mano... O Estranho Mundo de Jack. Só porque a gente tá falando de filme de Natal. E é um filme que eu gosto de ver no Natal. E porque eu não queria falar Grinch. Porque eu achei Grinch um pouco óbvio. Mas só porque eu achei o Estranho Mundo de Jack muito foda. Tim Burton lindo, perfeito, maravilhoso. Eu amo a estética do filme. E é muito foda ser feito em stop motion. E... É isso. É um filme muito foda. Não. Animação em stop motion é um negócio que eu realmente eu... Eu pago um pau. Porque, cara, deve ter trabalho e porra. Sim. Cara, depois que eu fiz... Eu tive um trabalho da faculdade que eu tinha que fazer stop motion. E dá muito trabalho. Tipo, a gente fez um bagulho de 30 segundos. Que é um stop motion todo travado. Se a gente fosse fazer um stop motion foda, seria tipo 5 mil fotos, assim. A gente tirou umas 600. Pra fazer um comercial de 30 segundos com bolacha se movendo. É... Absurdo, stop motion. E que... Tem gente que faz muito bem isso. Sim, sim. Fantacularmente bem isso. Mas é. Então... Deixa eu pensar na minha recomendação. Que é meio difícil pensar uma que conecte com... Hoje, né? Porque... Como o CBM disse, geralmente não tem muito personagem mendigo. É, então. Eu tentei pensar, mas não rola. Então, é. Eu vou... Recomendar uma coisa... Mais... Vanilla, assim. Porque eu realmente tô sem ideia do que eu posso. É o que tem. O que eu tava pensando em recomendar era Esquecer um de mim. Então, assim. Eu vou recomendar Esquecer um de mim. Então eu recomendo Esquecer um de mim. Um filme que... De questão de português. Porque... A conjugação... A regência deles tá errado no título. Que é Esqueceram-me. É? Porque você esquece algo. Ah, é? Nossa! Você desenterrou coisas agora. Porque você esquece algo. Você se esquece de algo. Então... Ah... Seria Esqueceram-se de mim? É. Esqueceram-se de mim. Ou... Esqueceram-me. Caralho. Nossa! Eu lembro disso cair em questão. Que pesadelo você desenterrou. Não. Vou ficar com Esqueceram-se de mim mesmo. Você falou desse mundo de Jack? É isso. Filmes de Natal clichê. Esqueceram-se de mim e... Recomendação... Recomendação... Recomendagura. Graugura. Graugura da Hololive English. Você acabou de conhecer ela? É uma mendiga. Porque ela... Cantou a desgraça do Padoru. Mais vezes. Tá bom. O Homem foi pro Karaokê e tá inspirado. A curiosidade... O Padoru original... É com uma versão da Saber. Recomendagura. Tá... Bom. O Face tem uns rolês aleatórios de vez em quando. De vez em quando? De vez em quando porque eu não acompanho tanto fandom. Mas se eu fosse a fandom teria muitos, eu imagino. Rolei mais aleatório que o Ronaldinho. Bom, com calma. Mas é. Acho que é isso pra essa semana. Muito obrigado pelo mesmo episódio do PDV Podcast. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Que são... Pode pular essa parte. Você deu mais. Fala só no protocolo. O falecido Instagram. É... Arroba. Pula essa desenho. Invite na Minta. E o finado Twitter. Arroba. Pdv. Pdc. Ou seja. Podcast sem as lugares. E no nosso canal do YouTube. É. Não esquece de escrever e tocar. Se não me perdoar as notificações. Onde quando sai vídeo. Que é toda segunda-feira. Lá pelo meio-dia. Que a gente posta todas as plataformas. Não só no YouTube. Essas daqui. Não estão mortas. Porque a gente posta regularmente. Realmente. Algumas redes sociais. Que a gente só fala pro Pedro Collor. Cara. E esses dias que eu tava garimpando no lixo. Eu achei um corte do poe. Ele tá dizendo em vestimenta. Pdv. Tem cortes. Sai toda quinta-feira. 10 horas da manhã. E sabe por quem você fala. Que ele também tá atrasado em alguns cortes. Ele tinha que estar editando mais corte. Mas é. É. A produtividade e o capitalismo pegam a gente de vez em quando. O capitalismo sem capital nesse caso. É. Sempre faltou o capital no caso. E só lembrando que nossos episódios saem toda segunda-feira. Mas às vezes saem na terça. Depende de quem tá editando. Porque... Depende de quem tá editando. Mas... Até terça vai ter episódio. Essa semana que a gente tá gravando. Não que isso vai importar. Porque... Quando a gente... Esse episódio sair... Essa terça-feira já... Já vai ter passada. É. Já vai estar no passado. Mas... É isso. Muito obrigado. Se quiser dar algum feedback. Manda... Comenta no vídeo ou manda esse e-mail. Porque a gente não vai ver nas redes sociais. É isso. A gente realmente gosta de ler feedback. Ou... Eu não tenho mais... Criatividade pra inventar formas de mandar uma mensagem pra gente. Sei lá... SMS. SMS a gente aceita. Torpedo. Torpedo. Ligue pra 40228922. Mas é... É que a gente realmente gosta de ler feedback. Porque realmente ajuda. É só tá legível o feedback, né? Mas é isso. É bom. Muito obrigado. Não sei por que você tá aqui. Falou. Falou. E até a próxima. Tchau.